E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Ventos que sopram do mar com força de vez em quando e áreas de baixa pressão atmosférica sobre o continente determinam nebulosidade maior sobre o estado de São Paulo. Tem períodos de sol, mas tem períodos de muitas nuvens. E essas nuvens podem se transformar em instabilidades mais fortes durante a tarde, inclusive com temporais. E já pela manhã ameaçam alguns pontos do estado de São Paulo entre o leste e o centro paulista. Situação de chuva isolada durante a tarde com maior facilidade devido ao calor de quase 40 graus novamente em algumas regiões do estado de São Paulo. 36 a 38 em outras. Na capital, 33 graus. No litoral, os ventos dão um alívio e 30 graus serão registrados. Mas a sensação maior do que isso, com certeza, clima abafado. Portanto, muito cuidado com a saúde. Grande abraço a todos. O homem do tempo. O homem do tempo. Legenda Adriana Zanotto